Foi uma corrida que se enrolou em ritmos rápidos e eu tentei-me manter na frente da corrida para tentar chegar a uma final. Era o meu principal objetivo, visto que era muito difícil. A experiência foi boa, no entanto caí para o 11º lugar, se não me engano, com 3.42. A época passada foi curta, eu tive apenas 4 ou 5 meses para treinar e mesmo assim conseguir ir ao Europeu do Sub-23. Este ano fiz uma aposta maior, fui para Forro Meu, para Altitude e consegui estar aqui também presente. Uma primeira vez no campeonato sénior é muito gratificante e espero para o ano conseguir trabalhar melhor para quem sabe lutar pelos 5 ou 10 lugares no campeonato da Europa do Sub-23, que ainda tenho a oportunidade de ir para o ano. As corridas são mais agressivas no estrangeiro. Todos querem ganhar posição, todos querem chegar um pouco mais à frente. E há sempre um pouco de reveladas e angustões. É muito difícil, é preciso saber estar no sítio certo para não cair. A meia da prova e tive o caso do ano passado no Europeu do Sub-23, em que o principal candidato, que era o Inger Bitsen, caiu à minha frente, por exemplo. São coisas que acontecem e aqui é preciso ter muito cuidado. É sempre outra experiência do que correr em Portugal. A competitividade é muito mais alta. Todos os atletas já estão na casa dos 3'30 e poucos, baixo. E eu, sendo o atleta que está, fiz 3'38. E foi uma prova que estava com condições perfeitas, ritmos rápidos. Não foi uma prova tática, como é o caso dos campeonatos. E é preciso chegar aqui com outra mentalidade e força.